Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. No capítulo 147, segunda-feira, 28 de novembro, Doroteia escuta de Felipe falar a verdade sobre os pais de Bruno. Ela não acredita em Felipe. Silvia fica desesperada querendo falar com Bruno. Bruno cai no chão, desacordado. O faxineiro do prédio encontra Bruno caído no chão. O faxineiro liga para a polícia. Janaina pergunta como Alice vai conseguir o novo endereço de Valkyria. Ela diz que vai pedir na delegacia. Valkyria diz para Jacira que se aliou a Doroteia e que agora está mais poderosa para poder se livrar de Alice. Alice diz para Janaina que a relação dela com Pedro está muito estranha. Bruno é levado em uma maca pelos bombeiros. A polícia é isolar onde lhe foi baleado. Os policiais interrogam o faxineiro, que diz que viu o mario no prédio. Ranufo e Petrônio conversam na prisão. Eles combinam de fugir da cadeia. Bruno, ainda desacordado, é levado apressadamente por dois enfermeiros. Silvia, aflita, não consegue falar com Bruno. Bruno começa a ser operado. João diz para Cris que o filho de Alexandra vai se chamar Paulo Calixto Junior e o apelido será Jujuzinho. Cris estranha. João diz que é o apelido de Junior. Jurandir escuta o papo e fica feliz. Felipe diz para Débora que vai para Londres procurar Romeu Toscano. Mario vai à delegacia, transtornado, e diz que precisa falar com o delegado. Mario fala para o delegado que matou Bruno. Bruno acorda da cirurgia. O médico diz que ele levou um tiro e que acabou de ser operado. Bruno, desesperado, diz para o médico que não está sentindo as pernas. O médico diz que o tiro atingiu a coluna e que ele vai ficar paraplégico. No capítulo 148, terça-feira, 29 de novembro, Bruno diz que vai vingar-se de Mario. Mario dispara a arma e dá um tiro nas costas de Bruno. Bruno acorda da cirurgia. O médico diz que ele levou um tiro e que acabou de ser operado. Bruno, desesperado, diz para o médico que não está sentindo as pernas. O médico diz que o tiro atingiu a coluna e que ele vai ficar paraplégico. Bruno não se conforma. O médico tenta explicar a situação. Alterado, Bruno não escuta o médico e trata o mal. Bruno diz que vai vingar-se de Mario. Bruno não se conforma em ficar paraplégico. O médico tenta explicar a Bruno a situação. Alterado, Bruno não escuta o médico e trata o mal. O delegado diz a Mario que ele vai ter que arranjar um bom advogado. Mario chora de desespero. Ele confirma que atirou sobre Bruno, porque ele era amante da sua mulher. O delegado pergunta a Mario se ele confirma que foi um crime passional. Ele diz que sim e que Bruno também já foi amante de Silvia. Janaina pede a Cris para investigar com João se o noivado de Paco é coisa séria. Bruno diz que vai vingar-se de Mario. Mario conta como atirou sobre Bruno. O delegado algema Mario. Marcos diz a Camilo que Mario ouviu falar sobre Silvia. Rafaela lê pela internet que Bruno levou um tiro de Mario. Felipe mostra a Doroteia a notícia de que Mario atirou sobre Bruno. Doroteia fica assustada. Felipe conta que Bruno está paraplégico. Mario fica confuso, porque ele pensava que tinha matado Bruno. Felipe diz que vai contratar um advogado para Mario. Alice chega ao escritório de Felipe. Neide diz que Felipe não está e que ele vai para Londres. Daniel vai visitar Mario. Thelma conversa com Silvia. Silvia diz que é culpada e que Mario também lhe apontou a arma. Bruno explica a Doroteia o que aconteceu. Neste instante Dor e Giuseppe entram e correm para o abraçar. Doroteia fica atônita. Alice espera Celeste no refeitório da pensão. Jurandir conversa com Eva. Alice reconhece a voz de Jurandir e relembra o assalto ao restaurante e os atentados que ela sofreu. Alice sai do refeitório e vai atrás de Jurandir. Jurandir avista Alice e assusta-se. Alice reconhece Jurandir. No capítulo 149, quarta-feira, 30 de novembro, Alice reconhece Jurandir. Alice espera Celeste no refeitório da pensão. Jurandir conversa com Eva. Alice reconhece a voz de Jurandir e relembra o assalto ao restaurante e os atentados que ela sofreu. Alice sai do refeitório e vai atrás de Jurandir. Jurandir avista Alice e assusta-se. Alice reconhece Jurandir, que tenta fazer-se de tonto. Jurandir ameaça Alice. Alice encara Jurandir e ele foge pela janela da pensão. Alice diz a Celeste e Janaina que Jurandir é o homem que a baleou. Alice reconhece Jurandir, que tenta fazer-se de tonto. Jurandir ameaça Alice. Alice encara Jurandir. Dora e Giuseppe abraçam Bruno. Bruno, constrangido, olha para Doroteia, que reconhece Giuseppe e Dora. Doroteia pergunta a Bruno se eles são os seus pais. Dora responde que sim. Jurandir vai para o quarto. Alice fica sozinha na pensão. Mário pede perdão a Daniel. Jurandir foge pela janela da pensão. Bruno diz a Dora e Giuseppe que não sabe por que foi baleado. Celeste fica feliz ao ver Alice na pensão. Alice diz a Celeste e Janaina que Jurandir é o homem que a baleou. Celeste vai ao quarto de Jurandir e constata que ele fugiu. Alice desconfia que Alexandra está por detrás dos atentados que ela sofreu. Giuseppe e Dora consolam Bruno. Dora diz que eles podem mudar-se para a casa de Bruno para o ajudar. Bruno assusta-se com a caridade dos pais. Alice, Celeste, Janaina e Eva começam a pensar sobre os atentados contra Alice. Alice questiona se Alexandra sabia que Valkyria ordenou o sequestro. Giuseppe diz que perdoa Bruno das maldades que ele fez. Alice diz a Celeste que vai falar com Pedro. Kiko diz a Neide que quando as coisas melhorarem, irão fazer um almoço na pensão. Antônia diz a Pedro que ele deve tomar conta da agência enquanto Mário está preso. Pedro fica inseguro. No capítulo 150, quinta-feira, 01 de dezembro, Janaina diz que Alice está com ciúmes de Pedro. Antônia diz a Pedro que ele deve tomar conta da agência enquanto Mário está preso. Pedro fica inseguro. Antônia e Pedro conversam em clima romântico. Alice chega. Pedro fica embaraçado. Alice conta a Pedro que descobriu que Jurandir é o homem que tentou matá-la. Logo depois, Alice diz a Janaina que encontrou Pedro num clima romântico. Janaina diz que Alice está com ciúmes de Pedro. Alice diz que não está. Celeste conta a Thelma que Jurandir é um bandido. Antônia e Pedro conversam em clima romântico. Alice chega. Pedro fica embaraçado. Alice conta a Pedro que descobriu que Jurandir é o homem que tentou matá-la. Eugênia diz a Pierre que tem que se aproximar de Cícero, mordomo de Doroteia. Eugênia diz que Pierre tem que informar sobre cada movimento de Doroteia em relação a Camilo. Eugênia diz que vai ter um enorme prazer de roubar Camilo dos braços de Doroteia ou Adelaide. Anselmo diz a Thelma e Celeste que Jurandir foi quem o sequestrou. Pedro fica revoltado e diz que a culpada é Celeste que não escutou-go. Alice vai à esquadra e diz que Jurandir é o homem que a tentou matar. Doroteia diz que conheceu os pais de Bruno. Felipe diz para Débora que vai para Londres atrás de Romeu Toscano. Alice diz a Janaina que encontrou Pedro num clima romântico. Janaina diz que Alice está com ciúmes de Pedro. Alice diz que não está. Doroteia diz que Felipe está a perder tempo em procurar Romeu Toscano. Felipe diz que não está interessado na opinião dela. Dora e Giuseppe ajudam Bruno a comer no leito do hospital. Rafaela entra no quarto da Adcaras com Dora. As duas ficam chocadas. No capítulo 151, sexta-feira, 02 de dezembro. Silvia visita Mário na prisão. Camilo consola Silvia. Silvia conversa com Débora ao telefone e diz que acabou com a vida de dois homens. Débora diz para Silvia se acalmar. Débora vai visitar Silvia. Mário fica arrasado na cela. Um policial diz que tem uma visita para ele. Silvia se aproxima e aparece na frente de Mário. Dora fica surpreendida e Bruno fica sem jeito. Rafaela, em choque, pergunta se Dora chamou o filho a Bruno. Dora e Bruno calam-se. Giuseppe confirma e diz que eles são os pais de Bruno. Rafaela fica assustada. Daniel chora desesperado nos braços de Débora. Cris diz a Celeste que ela deveria parar de guardar o anel e usá-lo sempre. Celeste diz a Cris e Kiko que ela se zangou com a irmã por causa do anel. Kiko diz a Celeste para esquecer e que ficou curioso para ver o anel. Celeste vai buscar o anel. Rafaela pergunta a Bruno por que mentiu sobre os pais dele. Bruno cala-se. Rafaela conta a Giuseppe que Bruno dizia que os pais dele eram aristocratas e que moravam em Milão. Dora tenta proteger Bruno. Giuseppe diz que Dora é empregada da limpeza e ele, labrador. Rafaela diz que se soubesse não teria feito a mais pequena diferença. Paco diz a Eugênia e Pierre que vai sair para falar com um agente literário. Ele vai se embora. Pierre e Eugênia ficam desconfiados. Bruno diz a Rafaela que escondeu as suas origens para subir na vida. Camilo consola a Silvia. Alice diz a Janaina que ela vai atrás de Jurandir. Silvia conversa com Débora ao telefone e diz que acabou com a vida de dois homens. Débora diz para Silvia se acalmar. Débora vai visitar Silvia. Paco diz a Fabiola que Eugênia o proibiu de falar com ela. Fabiola fica furiosa. Paco diz que não penso deixar de encontrar e que vai mentir a Eugênia. Alice diz a Pedro que Alexandra também está por detrás dos atentados que ele sofreu. Doroteia diz a Cícero que vai até o restaurante de Camilo. Bruno diz que vai matar Mário. Doroteia conversa com Camilo e diz que pode patrocinar o livro de gravuras de Marília. Valkyria pede a Jacira para ir à delegacia dar informações sobre Petrônio. Ela diz que precisa tirar Petrônio da cadeia. Débora visita Mário. Eugênia diz para Pierre que Paco não dormiu em casa à noite. Felipe liga para Débora e diz que encontrou quem eles procuravam. Mário fica arrasado na cela. Um policial diz que tem uma visita para ele. Silvia se aproxima e aparece na frente de Mário. Fonte. Amor e intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.